Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? É uma satisfação enorme estarmos juntos nessa transmissão, aqui a nossa live, mais uma vez, pelo Facebook e também pelo YouTube. E hoje nós vamos falar sobre a rede 5G no Brasil. É a quinta geração dessa rede de internet que nós temos. Estamos dando 4G e em breve nós teremos a rede 5G. E hoje nós vamos falar sobre os prós e os contras desta nova tecnologia. Para isso, nós chamamos, nós convidamos amigos para participarem, um representando a própria Anatel, que representa o governo propriamente dito, que é o presidente da Anatel, o doutor Leonardo Euler. Nós chamamos também o vice-presidente de Relações Institucionais da Claro Brasil, o doutor Fábio Andrade, e também o presidente da Abratel, o doutor Márcio Novaes, para podermos falar aqui nessa live de forma bem à vontade, bem tranquila, bem descontraída, e responder as perguntas e os questionamentos por parte dos nossos amigos que assistem às nossas lives e querem saber um pouco mais dessa tecnologia, querem saber um pouco mais sobre essas questões dos contra que muitos falam que existe em relação à tecnologia 5G e também dos pontos favoráveis, os pontos contrários e os pontos favoráveis. Uma boa noite a todos, é um prazer falar com todos vocês. A palavra de vocês, pode falar aí o Leonardo, depois Márcio, depois o Fadinho, por favor. Boa noite a todos, aqueles que nos acompanham, em especial ao deputado Vinícius Carvalho, a quem eu quero agradecer pelo gentil convite, mas também ao Márcio Novaes, com quem sempre tenho conversas muito profícuas atinentes aos desafios da rádio difusão, e também ao Fábio Andrade, vice-presidente da Claro, tem uma atuação intensa no Congresso Nacional. E eu quero agradecer e ao mesmo tempo, deputado, congratular ao senhor por promover essa agenda e esse debate que precisa, sem dúvida nenhuma, estar no centro da política pública. Acho que essa pandemia tem nos ensinado a disseminação da Covid-19 e de seus impactos negativos, que conectividade é fundamental. É verdade, é verdade. Márcio Novaes, meu amigo, de longas datas. Boa noite, boa noite, deputado. Uma honra, uma honra estar aqui, não só ao seu lado, mas ao lado do Leonardo, nosso presidente, do Fabinho, pessoa querida, que também conhecemos há muito tempo. Enfim, estamos entre amigos e aproveito para parabenizá-lo, deputado, pela iniciativa, não só de promover o debate com este tema, mas também por todos os debates que vem promovendo na internet, com essa possibilidade de alcançar todos e esclarecer, pelo menos, a grande maioria as dúvidas que cada um tem e possa vir aqui. Legal, Márcio, obrigado. Fabinho Andrade, amigo, companheiro aí também, longas datas, em Brasília. Tudo bem, deputado? Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, Fabinho. Prazer estar aqui com vocês, prazer ser convocado. Você é o Tite, né? Você chama, a gente tem que comparecer. Está com o Leonardo, nosso presidente, com o Márcio, que é uma referência aí para o setor. E eu fiquei feliz porque eu acho muito oportuno esse tema dessa live aí, os últimos acontecimentos sobre 5G, que a presidência da República tem falado. Então, eu acho que a gente está no momento certo, no dia, na hora e no local certo, para falar do tema certo. É um prazer estar aqui e espero poder esclarecer o que a gente acha, o que o setor acha e é bom estar entre amigos aqui. Muito obrigado aí pelo convite, viu? Legal, Fabinho. Agradeço a todos vocês. Geralmente, pessoal, nessa nossa live, nós fazemos em torno de 45 minutos a 50 minutos no máximo. Nós falamos um pouco sobre o assunto, o tema da live e as pessoas, elas fazem perguntas. Elas colocam que participam conosco, sempre estão fazendo perguntas e nós passamos para os nossos convidados responderem. E assim fica para todos vocês que se sentirem à vontade em responder as perguntas que surgirem para nós podermos estar tocando aqui o nosso bate-papo, o nosso encontro, o nosso esclarecimento, a nossa prestação de serviço, que é dar informação para todas as pessoas. É um ponto, já começando, enquanto as pessoas ainda não participam com as suas perguntas, eu faço aqui uma pergunta para o meu amigo Leonardo, com relação à tecnologia 5G, que é o nosso tema, e que em fevereiro foi aberto um projeto, se não falha a memória, a respeito do leilão para a comercialização do 5G no Brasil. Dado esse momento, Leonardo, que nós vivemos do Covid-19, essa pandemia, que tudo parou, como é que está o andamento, qual é a expectativa da Anatel e do governo nesse sentido? Obrigado, deputado. Acho que essa pergunta é extremamente pertinente, porque se o 4G mudou a vida das pessoas, o 5G irá remodelar a sociedade e os meios produtivos. Não se trata mais, ou de apenas, mais de um G, mas nós falamos de um guarda-chuva que envolve e potencializa várias tecnologias. Portanto, não se trata apenas de aumento de velocidade, conforme se deu na transição da tecnologia de terceira para quarta geração. A tecnologia de quinta geração tem outras facetas, e notadamente aquelas relacionadas à internet das coisas, tanto que a gente chama de IoT, tanto de IoT macio, quanto de IoT para aplicações que requerem uma menor latência. Enfim, nós podemos, ao longo dessa live, falar um pouco mais dessas potencialidades e dessas possibilidades, mas o fato é que hoje nós temos aqui uma particularidade no Brasil, que traz um desafio adicional para que nós consigamos leiloar a faixa de 3,5 GHz, que é a principal porta de entrada do 5G. Por que eu digo que é a principal porta de entrada? Porque é a faixa de radiofrequência, um bem público, no sentido do direito, não no sentido econômico, mas em razão do ecossistema de equipamentos desenvolvido. Não que as prestadoras já não possam começar a fazer o que nós falamos, deployment da rede, em outras faixas já por elas detidas. Já começam nas faixas de 700, de 1.800 MHz, 2.1 GHz, que elas já têm direito de uso. Mas essa faixa, em particular, ela tem primazia, uma vez que tem um ecossistema mais bem desenvolvido. Pois bem, deputado, há uma política pública que foi colocada, considerando a importância que tem a TV aberta, gratuita, para todos os brasileiros, já que o Márcio certamente pode atestar e falar sobre isso, são aqueles sistemas conhecidos como parabólicas, no jargão técnico que a gente chama de TVROs, TV Perception Only. Esses sistemas, eles operam na chamada banda C, deputado. A banda C vai de 3.700 MHz até 4.2 GHz. O que ocorre? Quando o sinal chega do satélite para essas parabólicas, ele já chega um tanto quanto atenuado. Esses sistemas deveriam ser o que nós chamamos de seletivos, ou seja, eles deveriam capturar o sinal apenas nessa faixa de 3.7 a 4.2. Mas, uma vez que rudimentares, eles acabam recebendo o sinal de qualquer tecnologia que esteja irradiando um sinal na banda adjacente. E essa banda adjacente é justamente essa faixa que eu falo de 3.5 GHz. Então, a política pública foi estabelecida no sentido de que a equação do 5G fique condicionada, e eu aqui não falo com um tom pejorativo, mas no tom mais matemático, a equação do 5G fica sujeita a nós garantirmos que esse sinal do 5G coexista com esses sistemas. E aí, para isso, deputado, nós chamamos vários stakeholders, a rádio de fusão, as telhas, as fabricantes de equipamentos, desde há mais de um ano, e estamos fazendo testes de campo para entender qual vai ser a alternativa para que nós consigamos disponibilizar essa rádio frequência tão importante, como eu disse, a principal porta de entrada do 5G, e ao mesmo tempo preservemos as parabólicas, tendo em vista que muitas pessoas no Brasil todavia recebem o sinal por meio desses sistemas. Perfeito, perfeito. E uma coisa tem... O Márcio e o Fabinho querem pontuar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Ah, deputado... Aqui é um bate-papo aberto entre todos. Muito bem. Já aproveitando o gancho do nosso presidente Leonardo, como ele destacou, nós temos no Brasil, há mais de 30 anos, o uso das antenas parabólicas pelo Brasil afora. Este tipo de serviço surgiu de uma necessidade das pessoas poderem acessar o sinal de televisão sempre gratuitamente, e assim continua, gratuitamente, pela parabólica, nas regiões mais remotas do país. Embora os estudos hoje comprovam que o maior número de parabólicas localizam-se na periferia das grandes cidades, não mais apenas em zona rural, mas muito mais concentrado na grande periferia das grandes cidades, aonde as pessoas buscam gratuitamente o seu sinal, seja por não ter o sinal da TV terrestre, que é a chamada rádio de fusão, que opera numa outra frequência, obviamente, mas também pelo fato de terem acesso a um leque de canais, que hoje nós temos 52 sinais de rádio de fusão no satélite da banda C, que é o satélite, aonde as pessoas catam o sinal, e nós estamos falando num universo de 30% da população brasileira. Daí a relevância, e daí até o fato de falarmos, como disse o nosso presidente Leonardo, de uma política pública, por nós alcançarmos 30% da população brasileira, 30% dos domicílios, então é um número bastante significativo, que tem que ser bastante debatido, discutido, e obviamente considerado esse direito que as pessoas têm de acessar livremente, gratuitamente, ter acesso a entretenimento, informação e assim por diante. Obviamente que o setor de rádio de fusão é plenamente favorável e ansioso pela entrada do 5G, porque temos a certeza que, além das inúmeras possibilidades que já foram aventadas ao longo, desde quando isso surgiu, começou a se falar em 5G, no Brasil e no mundo, obviamente, até porque alguns países já implantaram essa tecnologia, para nós nos traz grandes perspectivas também, porque a gente tem a possibilidade, teremos a possibilidade, o setor, de novos negócios, de novos investimentos, de novas possibilidades de acesso, de levar conteúdo, enfim, nós apoiamos e temos também a maior boa vontade em contribuir, colaborar para que o mais breve possível, obviamente, dentro das regras estabelecidas pela Anatel, o Brasil possa implantar o 5G com total, plena segurança e garantia dos direitos, sejam eles adquiridos, sejam eles de respeito à política pública. Perfeito. Fabinho, quer completar alguma coisa? Nós já temos perguntas e, depois da sua fala, vou pedir permissão aos amigos, para poder já colocarmos as perguntas para os amigos internautas que estão nos acompanhando, ok? Eu queria complementar, assim, eu vejo o leilão do 5G como de extrema importância para o Brasil, para o futuro do Brasil, da sociedade brasileira. Eu acho que é um grande passo que o Brasil vai dar, acompanhando o mundo, mas eu tenho algumas preocupações. Eu acho que essa questão da interferência nas parabólicas, nós estávamos numa fase de testes em campo quando a pandemia começou, eu acho que precisa ter mais testados, se os filtros funcionam, antes de decidir migrar, resolver de outra maneira, como talvez a Anatel já pretenda decidir. Eu acho que ainda precisa insistir mais em testes de campo para ver se a gente consegue equacionar com filtro e ver as maneiras para ser equacionadas. Eu acho que a questão dos equipamentos chineses vão ser usados ou não vão poder ser usados, percentualmente, quanto pode, quanto não pode, essa questão política do leilão, eu acho muito importante, porque isso impacta no custo dos equipamentos de uma maneira muito grande. A questão das antenas também, deputado, me preocupa muito, porque o presidente Leonardo e o Márcio devem saber, é uma média de dez vezes mais antenas que o 4G precisa. Então, eu acho que essas coisas a gente precisa resolver. Asfaltar a estrada para a Ferrari andar. Então, não adianta a gente querer, às vezes, se apressar e botar uma Ferrari em uma estrada com algum buraco, algum quebra-mola. Então, eu acho que a gente tem que dar essa parada, às vezes dar um passo para trás e dois para frente. Então, essas considerações que eu queria deixar aqui no ar. E, inclusive, só cumprimentando a fala do Márcio, do Fábio, o Leonardo, eu viajo muito no interior de São Paulo. Em momentos normais, agora, por conta dessa situação de pandemia, eu tenho ficado em casa. Reuniões só remotamente, obedecendo aí as orientações das autoridades sanitárias, das autoridades de saúde. Mas, finais de semana, quando eu estou em São Paulo, eu rodo aproximadamente mil quilômetros. De mim, é todo final de semana. Basicamente, são mil quilômetros que eu rodo em São Paulo, assim, para os rincões, para os lugares mais distantes. E essa tem sido uma grande preocupação, que é a falta, a área de sombra, a área sem sinal. Desculpe se eu não falo a linguagem técnica de vocês, mas eu estou lá na ponta, e, às vezes, na estrada, você não tem o sinal constante, e só em determinados pontos, regiões, que pega uma empresa, outra não pega. e, então, essa preocupação com relação a ter que ampliar a quantidade de antenas, isso remonta aí ao governo, é um investimento bilionário para que se instale essa nova rede 5G. E, como o governo tem planejado, antes de passar as perguntas, tem planejado, logicamente, essa análise econômica para esse impacto orçamentário, o Leonardo. Obrigado, deputado. A pergunta, de fato, é muito pertinente. Talvez eu possa fazer alguns exemplos pretéritos que possam ajudar a compreensão de todos que nos acompanham de como nós temos efetivado políticas públicas. Em 2007, deputado, nós licitamos a faixa de 1.800 MHz. Ela foi a porta de entrada da terceira geração, do 3G aí. Naquele momento, nós tínhamos 5.565 municípios no Brasil. Dos quais, 1.836, aproximadamente 33%, não tinham telefonia móvel celular. Então, o que nós fizemos? Ora, você quer levar São Paulo, as grandes cidades, as grandes metrópoles, sul, sudeste, digamos, o fileste, tem que levar o osso também. Porque ele, dois anos depois, nós conseguimos cobrir todas aquelas 1.836 cidades, ainda que tendo coberto os distritos-sedes do município. Localidades ainda estão a descoberta. Então, deputado, eu entendo que o leilão de rádio frequência, de direito de uso de rádio frequência, ele é uma oportunidade singular para fazer valer políticas públicas. E por que nós temos feito isso, deputado? Porque o fundo que era, ou que foi instituído para isso, justamente para levar infraestrutura de acesso para aqueles locais desprovidos, que é o chamado FUS, o senhor conhece bem essa temática no Congresso Nacional, que basicamente todos nós consumidores pagamos 1% sobre a receita operacional bruta, ou seja, sobre a fatura deduzida pisco-fins e as empresas recolhem isso para o Estado da Anatel, inclusive, é quem recolhe. A lei do FUS, a lei de 1998, de 2000, de 2001 para cá, foram arrecadados 23 bilhões de reais em termos nominais para esse fundo. E se nós atualizarmos a valor presente pelo qualquer índice ou IPCA, por exemplo, nós chegaríamos a 34 bilhões. E aí eu pergunto, quanto desse fundo foi destinado para levar infraestrutura e transucações para as áreas que não têm atratividade econômica financeira? Zero. Absolutamente zero. Todo esse valor foi feito para superávit fiscal. Enquanto, nos Estados Unidos, que tem um fundo muito similar a esse, muito similar em termos de arrecadação, só no ano de 2018, 8,5 bilhões de dólares foram utilizados para esse fim, para conectar escolas, com alta velocidade, etc., num país que tem menos carência de infraestrutura que o nosso. Então, já que nós não contamos com esse fundo, a Anatel precisa se valer desses editais de uso de frequência para não só ter uma visão arrecadatória do direito de uso da faixa, mas inserir um edital compromisso de investimento. Além disso, deputado, na própria última reunião do Conselho Diretor, na quinta-feira passada, nós assinamos o primeiro Termo de Ajustamento de Conduta da história da agência. O Termo de Ajustamento de Conduta é um instrumento jurídico pelo qual nós juntamos vários processos que estão no âmbito administrativo contra o cooperador e, para além da cessação da conduta infrativa, que é um objeto nuclear de um TAC, nós colocamos compromisso de investimento adicional. Nesse caso, a TIM, que foi a primeira empresa que assinou com a Anatel, celebrando com a Anatel, um TAC da TIM, vai levar para mais de 360 municípios tecnologia de 4G, que hoje são municípios que só contam com 3G, no norte, no nordeste e no norte de Minas, 89 municípios. E, por fim, a gente também tem trabalhado uma nova perspectiva regulatória, deputado. Às vezes, essa tradicional atividade regulatória não trouxe os resultados que dela se esperava. Por exemplo, a empresa comete uma infração, eu abro um processo administrativo, claro, contra defesa, contra ditório, esse processo transita em julgado no âmbito administrativo, o que a empresa faz? Recorre ao judiciário, ficamos anos e anos discutindo isso. Então, nesse ano também, desde o ano passado, nós enfrentamos novamente uma questão bastante novidadeira, que é trocar essa multa pecuniária por uma obrigação de fazer, que é uma sanção prevista na lei do processo administrativo, ou seja, ao invés de uma multa pecuniária, você vai fazer uma infraestrutura num local que não tem atratividade. Então, são mecanismos criativos que a Anatel tem utilizado e têm sido bastante referenciados na comunidade internacional para conseguir valer políticas públicas. Mas eu quero dizer que é fundamental a gente destravar também o FUSTE e o Congresso Nacional tem dado passo nesse sentido, razão pela qual a gente expressa também a nossa gratidão. Perfeitamente, perfeitamente. Vamos aqui às perguntas. Nós temos aqui a nossa amiga Kátia da Luz, está sempre participando conosco da live. A Kátia é lá do Rio Grande do Sul. Ela tem a pergunta aí. Pode colocar, por gentileza, Tamiris. Os aparelhos eletrônicos precisarão sofrer algum tipo de modificação para que seus usuários possam usufruir todo o potencial do 5G? Boa pergunta. O device que a gente fala, esses aparelhos, eles podem necessitar, no caso da frequência de 3,5 GHz, cada aparelho desse celular, ele tem várias antenas dentro desse aparelho. Então, cada uma dessas antenas capta uma rádio de frequência distinta. No caso da faixa de 3,5 GHz, que, como eu disse, é a principal porta de entrada, esses aparelhos hoje disponibilizados no mercado, eles não têm essa frequência. Então, para receber o 5G nessa faixa, eles vão precisar de novos aparelhos. E aí, de fato, deputado, a gente tem que lembrar também que essa pandemia acaba afetando também o poder de compra dos usuários. Então, por mais que já existam aparelhos disponíveis, é fato que eles ainda custam um valor significativo e isso pode afetar, por óbvio, a demanda e o apetite. E alguém mais quer fazer um cumprimento dessa pergunta da Kátia? Além disso, a gente vai ter que tomar cuidado também com as frequências. Isso acontece muito. Você compra um aparelho, às vezes, nos Estados Unidos, não funciona no Brasil. Então, a gente vai ter que tomar esse cuidado de cada país comprar, ver as faixas de frequência para ver se vai funcionar em todas as frequências do 5G no Brasil. E nesse aspecto, Fabinho, Leonardo e Márcio, não tem como criar um padrão, uma vez que são vários países que hoje já tem tecnologia, 5G, Estados Unidos, Austrália, China, Reino Unido, Coreia e vários outros. Não tem como nós criarmos um padrão para que o consumidor tenha o menor impacto negativo por relação a essa não atualização do sistema do seu device? Isso é mais do que necessário, deputado. E é por isso que existe uma entidade internacional vinculada à ONU. Aliás, ela precede muito a ONU e é a mais antiga organização da ONU, que é a chamada União Internacional de Telecomunicações. Além disso, tem outros fóruns, como 3GPP, etc., onde lá são discutidas as faixas de rádiofrequência que são destinadas ao chamado IMT 2020, que é o nome técnico do 5G. E aí eu queria até aproveitar para dizer, deputado, que nesse cenário, no âmbito dessas discussões, a Anatel representa o Brasil na OIT. E em razão da excelência dos nossos técnicos, o Brasil tem tido uma voz muito contundente nas discussões relativas à destinação de faixas para essas novas tecnologias. Isso é importante porque a gente ganha escala e com a escala você barateia o equipamento. É lógico que nem sempre todos os países seguem a mesma regra. Estados Unidos, muitas vezes, segue regras diferentes da Europa, etc. Mas essa padronização é fundamental. Perfeitamente. A próxima pergunta, a nossa amiga Celina Paulista pelo YouTube. Gostaria de saber sobre a tecnologia 5G nos veículos autônomos. Como funcionam e em quanto tempo serão amplamente incorporados no mercado? Amigos, quem? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso aí. Isso acho que vem naturalmente. Isso aí naturalmente vem com 5G, né? Mas a gente no Brasil, além de todos os problemas que a gente tem, a gente tem um problema também de parâmetros, porque os veículos autônomos eles funcionam se as faixas estiverem bem pintadas, se os meios-fios tiverem um padrão de altura iguais e lineares, se os meios-fios tiverem um padrão também de altura igual. Então, assim, com a confusão do trânsito brasileiro, cada cidade tem um meio-fio de altura, a faixa pintada de uma largura diferente, com mais tinta, com menos tinta, tinta desbota. Então, o veículo autônomo no Brasil vai ter grandes dificuldades por conta dessa despadronização dos sinais que o carro vai precisar para trafegar. Então, eu acho que essa tecnologia do veículo autônomo, claro, vai usar o 5G bastante, mas eu acho que ainda vai ser depois do 5G. Perfeito. Alguém mais quer falar alguma coisa? Leonardo, Márcio? Bom, deputado, a pergunta é interessante porque o 5G, ele, como eu disse, não é só um aumento de velocidade, você poderia pensar o 5G num triângulo. Então, pensando numa rede, num ecossistema, nós vamos nos deparar com uma multitude de serviços diferentes, com uma quantidade imensa de requisitos diferentes por meio de uma rede que se autoconfigura conforme o tipo de utilização. Então, o 5G, ele pode ser compreendido assim como uma rede flexível, você não vai ter uma única forma de operação. Então, por exemplo, nesses vértices, o primeiro vértice seria a capacidade de transmissão que permitirá maior vazão de dados. Então, a nossa percepção daquilo que é instantâneo vai ganhar uma nova compreensão, uma vez que essa tecnologia otimiza a utilização do espectro radioelétrico, são essas avenidas no ar por onde estrafegam os dados. Bom, então, para muito além de baixar um filme muito rápido, uma série rapidamente, você vai ter aplicações como realidade aumentada, realidade virtual, com todo o potencial transformacional de que isso decorre, seja na segurança pública, seja na saúde, seja na educação. Agora, um segundo vértice é aquele relacionado à internet das coisas, seja para aplicações massivas, como no caso do IoT para o agrobusiness, que representa 23% do nosso PIB, e aí com a agricultura de precisão, você pode ter uma economia significativa em termos de insul e consequentemente aumentar a produtividade do campo, quanto para aquelas operações, IoT também para aquelas que vai ao encontro da pergunta, que é aquelas aplicações que exigem uma latência, que a gente fala no vocábulo técnico, que é a sensibilidade ao atraso. Latência é quando você clica num site o tempo que demora para responder a tela. Então, para essas aplicações se refere, então, essas aplicações aí vão ainda demorar mais um tempo para se desenvolver, mesmo nos países mais desenvolvidos, como carros autônomos, como cirurgias remotas, que exigem uma latência abaixo de um milissegundo, para que você tenha uma ideia, e também é importante que essa não é uma questão só tecnológica, nós vamos também ter uma questão ética, moral, por exemplo, um carro autônomo, se trafega ou se de repente atravessa na pista uma criança, como é que o algoritmo desse carro vai priorizar a segurança da criança e do passageiro? Então, tem algumas questões morais e éticas que talvez serão mais complicadas de discutir do que a própria tecnologia. É verdade, verdade. Márcio, quer complementar? Em cima do que o nosso presidente Leonardo colocou, a importância que o 5G vai trazer para o Brasil e nós esperamos que seja na mesma velocidade do 5G, que ele chegue tão rápido para nós, para todos nós, mas também o que disse o Fábio, é muito importante que o Brasil esteja preparado não só com as políticas públicas, que são vitais. e eu fico feliz de ouvir o presidente da Anatel e sou testemunha da política da Anatel, sempre voltada e preocupada com as políticas públicas, para quem não entende, para quem não sabe, como a gente fala muito política pública, é muito bonito, parece até discurso, para a gente poder ganhar mais espaço, não, deputado, mas é de quem atua, de quem realmente conhece e entende as necessidades da população. o 5G trará inúmeras oportunidades para todos e dentro desse espírito, a gente sabe que o Congresso Nacional, o senhor como deputado, tem debatido isso, a importância de nós termos uma legislação que dê todo esse suporte, principalmente dados. O Brasil já atrafega um número significativo de dados por segundos, nós vamos ter isso com mais rapidez, o mundo cada vez fica menor, fica mais unido com a uniformização e padronização dos sistemas que o 3,5 que é a faixa do leilão do 5G, como disse o presidente Donato, é a faixa principal, a mais importante, a mais, vamos assim dizer, o filé desse espectro para o 5G, ele traga tudo isso de importante para o Brasil e traga escala para que os preços sejam reduzidos, mas traga segurança jurídica e principalmente, eu sempre vou insistir nisso, para que um serviço como o nosso, que é um serviço de radiodifusão, que é um serviço diferenciado, embora eu entenda que a nossa matriz ela se baseia em dois pés, um, o da nossa transmissão, que é da radiodifusão e outro do nosso conteúdo, que é de entretenimento, que é de informação, que é de cultura, que é elevado à população e este, este, esse outro vértice, como colocou o nosso presidente Leonardo, ele chega à população hoje, não só pela radiodifusão, ele chega pelo sistema hoje de cabo, pelo sistema do satélite, do DTH, com algumas operadoras trabalham e o que nós queremos é que no 5G a gente também tenha a mesma possibilidade de ampliar os negócios, de facilitar a população a esse acesso e mais que isso, garantir, garantir a população que hoje faz uso da TV pela parabólica, pelo satélite e repito, são 30% da população brasileira, é muita gente e que as pessoas continuem a ter acesso gratuito a esse serviço, porque nós, eu garanto que nós que estamos aqui e talvez desejo que seja assim, que a maioria esmagadora que está nos assistindo agora, o que vem a ver depois esse vídeo fica disponibilizado, essas pessoas têm acesso a um pacote de TV por assinatura, a um serviço de streaming, porque tem agora, muitas vezes as pessoas se esquecem, que a grande massa da população brasileira tem uma vida muito regrada e a sua condição financeira o impede de pagar esse tipo de serviço, então, é importante que a gente tenha sim política pública, política pública para quem tem dificuldade de entender, é isso, é garantir acesso, é tentar da melhor maneira possível fazer com que todos tenham acesso às novas tecnologias, mas que se garanta o direito adquirido. Acho que é importante a gente ter essa, fechar esse círculo de raciocínio, para que a gente não fuja disso. E como disse mais uma vez o presidente Leonardo, quando falou do fundo, o que os Estados Unidos fazem, o que o Brasil não tem feito, isso é importante, é importante que a gente pense, que a gente pense positivamente e haja bastante arrojo e investimento em tudo isso, porque a gente estará dentro da política pública democratizando o acesso. Isso é fundamental. Perfeito, perfeito. Nós temos mais perguntas, temos mais oito perguntas por enquanto. O próximo é o Darlis Almeida, nosso amigo Darlis de Mairink. Ele está aqui, no caso, meu aparelho é um modelo novo. O 5G vai funcionar nele? Acho que ele não ouviu a resposta anterior, ou será preciso alguma alteração? lembrando que ele é 4G quad-band. Não, não vai funcionar não. Direto, acabamos de responder, vocês responderam, não é? Não, não. Tem que fazer um up na... Quer dizer, uma substituição, não é nem uma... um upload, um download de tecnologia. Mas não é físico, tem que trocar o aparelho, não vai funcionar. não tem aparelho ainda comercial que funciona no 5G? A venda? Não tem aparelho aqui no Brasil, em outro lugar existem aparelhos, ainda não são muitos homologados, certificados pelas autoridades competentes, mas depende se esse, por exemplo, se esse usuário tenha comprado esse aparelho, por exemplo, na Coreia do Sul e de repente a frequência que for utilizada e a canalização seja a mesma no Brasil, aí poderá funcionar. mas a expectativa é que novos devices, sobretudo aqueles que são certificados e homologados no Brasil, sejam necessários. A prazer de que a Anatel também reconhece homologações de outros países. Perfeito, perfeito. E uma coisa, Leonardo, para se pensar, não sei se é viável, as empresas comercializam que fabricam, elas fazerem uma substituição desses equipamentos novos em uso, porém mais novos, menos de um ano, menos de dois anos dos usuários, por uma condição um pouco mais módica para as pessoas, para incentivar no futuro, com o advento da nova tecnologia, para que as pessoas possam trocar os seus aparelhos sem ter um prejuízo tão grande. Pode-se pensar também nessa possibilidade. Isso parte muito de uma política comercial tanto dos fabricantes de aparelhos quanto das operadoras de telecom que muitas vezes também ofertam planos associados aos aparelhos. Agora, acho que o que é importante colocar também nessa discussão é que não apenas os aparelhos, mas os serviços, deputado, no Brasil, de telecomunicações, eles são tributados como os bens demeritórios, que nós falamos como tabaco, como cigarro. Então, como a gente pega nas estatísticas internacionais, o Brasil é o que na estatística a gente chama de outlier, a discrepância tributária é muito grande. E se a gente entende que há uma relação como o Banco Mundial atesta entre penetração de banda larga e crescimento econômico, a gente precisa olhar para isso. É lógico, o grande vilão é o ICMS e os estados estão em uma situação fiscal bastante comprometedora, mas, infelizmente, a banda larga é tributada como bens que deveriam ser desestimulados em termos de consumo. E a gente, os dados são internacionais, enquanto o Brasil uma carga, só falando de ICMS, PIS, COFINS, sem falar nos fundos, a gente está falando de uma carga tributária de 43%, enquanto a média no mundo é 15%. Então, isso também incide não só nos serviços, mas também incide nos aparelhos, razão pela qual muitas vezes o aparelho também tem um custo alto no Brasil. Perfeito. Inclusive, Leonardo, aproveitando a sua fala, eu me coloco à disposição, como parlamentar, como representante do nosso povo, para nós podermos atuar nessa vertente de fazer um estudo, um estudo do impacto para mudar essa questão tributária, para que essa tecnologia ela não chegue, mas tanto as empresas do setor não consigam acompanhar por conta das questões tributárias, não somente os incentivos federal, mas como estadual e também o próprio municipal. Então, nós trabalharmos o Congresso Nacional nessa linha. Eu me coloco aqui à disposição, junto com os demais parlamentares que têm também esse mesmo tipo de pensamento e posicionamento em relação à tecnologia. Nós temos que avançar em relação à tecnologia. As empresas têm que expandir, elas têm que ter condições de ofertar o melhor, mas isso cabe a nós, como legisladores, mudarmos também as questões de impacto tributário para elas. Deputado, obrigado, porque essa mensagem é muito positiva e a gente, sem dúvida, conta com parlamentares comprometidos e cientes da importância dessa agenda no Congresso Nacional. O Fábio também, o Márcio também, que atua muito no Congresso, reconhece na sua atuação e na atuação de outros parlamentares da mesma forma. E outra coisa que nós temos que tratar também, o Fábio citou a ampassã, é a questão realmente das antenas, deputado. Existe uma lei, esqueci o número dela agora, que falava do silêncio positivo. O que significava isso? Após a solicitação para a instalação de antenas, 60 dias, caso a administração municipal, que é responsável pelo ordenamento territorial, se quedasse silente, a aprovação da instalação estava tacitamente garantida ou aprovada. Ocorre que esse dispositivo foi vetado. É importante, talvez, retomar essa discussão, porque só na cidade de São Paulo, deputado, existam, talvez não, eu já olhei esse número, existam tendências ou solicitações acumuladas que quase são do mesmo número das antenas instaladas. Então, é impressionante como legislações municipais restritivas e procedimentos administrativos burocráticos têm impedido a expansão da cobertura do serviço, a qualidade e a própria realização de investimentos no município. Perfeito. Nossa assessoria está acompanhando essa nossa live, inclusive, já peço a eles para poder verem a questão da lei com relação a esses detalhes, inclusive, o que fala sobre a lei geral das antenas. Isso. Está se estudando, não é isso, a lei geral das antenas? Exatamente. Podemos trabalhar nessa questão de forma mais proativa e efetiva nessas questões, para que possamos acompanhar o desenvolvimento da tecnologia com toda a infraestrutura também podendo acompanhar como o Fabinho e o Márcio bem colocou nessa questão. Nós temos aqui agora mais perguntas. A Amanda Salviano pelo Facebook. Os cerca de 21 milhões de domicílios que possuem como única fonte de informação de credibilidade o sinal da televisão aberta podem ficar tranquilos que continuarão recebendo esse serviço de forma gratuita? E como fica a população de menor poder aquisitivo? Excelente pergunta. Essa pergunta é do Márcio. e o Márcio que mandou botar para falar bem das televisões. A pergunta é do Márcio e a resposta é do Márcio. Quem fala? Quem fala? Eu acho que... Eu acho que... Márcio que plantou a pergunta ele que tem que responder. Está certo, Fábio. Realmente, a pergunta é totalmente se encaixa às questões que interessam especificamente a rádiofusão nesse universo que é o 5G. Porque, como eu já disse no início e foi colocado também pelo presidente Leonardo, a grande discussão está em torno da interferência que o serviço de 5G causa nas antenas parabólicas. E isso pode afetar esse universo de 21 milhões. Esse número de 21 milhões é um número do IBGE, do PNAD, que é um levantamento. Então, é um número oficial do governo, um número de parabólicas no Brasil, de 21 milhões e meio de antenas. Por isso que a gente fala em 30% da população brasileira, porque hoje o Brasil tem 72 milhões de domicílios, nós estamos falando aí de 21 milhões e meio de antenas parabólicas. Obviamente, uma antena está em uma residência e, portanto, uma família. Então, isso que a gente tem essa preocupação de garantir, de que a interferência não prejudique o acesso. Por quê? Mais uma vez a gente volta. É uma política pública. A população acessa a televisão, tem lá, como eu disse no início, 52 sinais, 52 canais de televisão no satélite e ela acessa isso. E a posição da radiodifusão, óbvio que a gente teria que adentrar muito mais detalhadamente, deputado, a esse tema, que é o tema da migração, da gente livrar o espectro como alguns países estão fazendo com os Estados Unidos, que, como disse o presidente Donato, a faixa para o 5G dos 3,5, ela vai até 4,2 GHz e, portanto, limpar essa faixa até 4,2 colocaria o serviço de TV, TVRO, que é a antena parabólica, numa banda chamada banda KU, que são essas antenas menores, que são essas do VTH, do Direct to Home. Bom, essa é uma discussão bastante longa e talvez até acalorada, mas é a posição que a radiodifusão defende, tem estudos com relação a isso para poder justificar, para poder embasar esse posicionamento de migração para a banda KU, porque daria ao governo uma limpeza na faixa até 4,2, o que possibilitaria não só realizar este leilão agora do 5G, mas no futuro próximo, dois, três, quatro anos, a Anatel realizar um novo leilão sem qualquer tipo de discussão com qualquer ocupante da faixa porque ela estaria livre. E, repito, países como Estados Unidos já está aplicando isso para poder deixar toda essa faixa livre, migrando para a banda KU, como outros países também. Isso traria um benefício muito grande para a população. Há estudos, eu não quero adentrar aqui porque são números e é um detalhamento bastante grande, mas é do conhecimento da Anatel, é do conhecimento do Fábio, enfim, de todos que estão envolvidos com essa discussão e é uma posição nossa que a gente entende que traria muita tranquilidade, seja para o governo, num futuro leilão, seja também para a Anatel nesse aspecto, seja no fato de que nós teríamos um único trabalho, nós não teríamos que fazer agora um trabalho de mitigar uma interferência para um futuro muito próximo, temos que, aí sim, fazer uma migração, quer dizer, gastaríamos duas vezes, sendo que a nossa proposta é vamos fazer tudo de uma vez, que é mais ou menos esse espírito que o presidente Leonardo colocou, a gente está precisando debater, a gente precisa debater a questão tributária das telecomunicações, que nós reconhecemos que é uma carga tributária excessiva, precisa sim ser revista, está vindo uma reforma tributária, enfim, o Brasil está num momento de ruptura de diversos paradigmas e ao mesmo tempo nós estamos debatendo inúmeras questões que são positivas e acho que a gente tem que tentar encontrar um denominador comum, defendendo todos os interesses e fazemos e tendo como foco sempre que a população brasileira, principalmente a população menos assistida, possa ser a mais beneficiada, se não beneficiada. Essa tem sido a nossa matriz de pensamento. Perfeito, perfeito. Alguém quer colocar mais alguma coisa, acrescentar? Ok. Nós vamos aqui agora à próxima pergunta. Tem mais, além do Marcos, tem o Marcos Alves Pereira agora, pelo Facebook, nós temos mais quatro perguntas, que eu pedi para poder parar nessas quatro perguntas, para nós não ficarmos longos, delongarmos muito. Se deixar as perguntas vão surgindo, a gente acaba estendendo e não é esse o objetivo, fazermos condensado essa nossa live de 45 minutos. Já temos 50. O assunto é interessante, passa e que a gente nem percebe. Vamos à pergunta do Marcos Alves Pereira pelo Facebook. A radiação da internet 5G pode causar mal à saúde humana, animal e vegetal? Tem estudo já nesse sentido, Léo? Obrigado, me ouve bem? Eu tive que fazer uma discussão aqui. Muito bem. É importante que nós esclarecemos que não há nenhuma comprovação científica da relação entre quaisquer tecnologias de comunicação móveis, 3G, 4G, 5G, e o novo coronavírus ou outra questão relacionada à saúde. Os limites de exposição humana a campos eletromagnéticos emitidos pelas antenas das redes móveis foram estabelecidos pelo Brasil seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde. E esses limites visam justamente garantir a proteção da saúde e do meio ambiente em todo o território brasileiro. Além disso, essa avaliação da exposição humana a campos elétricos, magnéticos, eletromagnéticos na faixa de rádiofrequência é regulamentada no Brasil com um regulamento próprio da agência com os procedimentos de avaliação de cada uma dessas estações bem definidos. Até no dia 8 de abril de 2020, a OMS inclusive divulgou uma declaração no sentido que as redes móveis 5G não espalham o Covid-19 por mais que essa fake news tenha sido propagada. Os vírus eles não viajam nas ondas eletromagnéticas das redes móveis. O Covid-19 está se espalhando em vários países que não possuem redes móveis 5G. E da mesma forma a União Internacional de Telecomunicações que eu mencionei antes então refletindo os posicionamentos da OMS da UIT a Anatel reitera que à luz do conhecimento científico atual não há qualquer evidência de que a exposição dos campos eletromagnéticos emitidos pelas estações radiobases as antenas de qualquer tecnologia causem efeitos adversos à saúde. Aliás deputado se você ver em frente logo assim na visada da Organização Mundial da Saúde tem várias antenas lá se você for também lá no hospital de câncer em Londres você vai ver logo em frente um monte de antenas então é preciso deixar isso bastante claro porque é lógico isso causa um respeito mais do que legítimo à população é importante que nós esclareçamos Perfeito a falta do conhecimento técnico das pessoas faz criar ou alimentar vários tipos de fakes essa é a realidade nós temos aqui mais uma pergunta a Eliane Scarpino pelo Facebook quando vai começar o 5G Leonardo vai que é tua né Márcio e Fábio olha o Fábio o Fábio não pode dar essa resposta não porque ele pode desestimular a a a nossa a eu quero rápido eu quero aproveitar na verdade ele tem sentido que o leilão seja só ano que vem mas apesar dos movimentos contrários do Fábio estou brincando aqui nós estamos trabalhando intensamente aqui para fazer essa licitação dessa faixa de frequência ainda no primeiro semestre do ano que vem na melhor das hipóteses no primeiro trimestre é lógico que existem testes que precisam ser realizados testes que tem sido conversado com todos os segmentos como a radifusão as empresas de educações o Fábio aqui por exemplo ele vai defender uma solução diferente da solução defendida pelo Márcio e a Anatel ouve todas as partes da mesma forma os argumentos são sempre técnicos agora é importante dizer que a Anatel também já estabeleceu os novos protocolos procedimentos para que as prestadoras possam já implementar o 5G em outras faixas que ela já detém então o início do 5G no Brasil não depende só desse edital as empresas já tem o instrumento necessário para fazer o deployment de 5G seja na faixa de 700 seja na faixa de 1800 megahertz seja na faixa na banda H que é a faixa de 2.1 gigahertz evidentemente que há ainda uma carência de ecossistema em termos de terminais de aparelhos nessas em algumas dessas faixas e isso também a própria desenvolvimento da rede depende também da existência desses terminais desses equipamentos perfeito perfeito só um complemento eu defendo realmente para o ano que vem porque eu defendo que quando a gente implemente a tecnologia a gente possa usufruí-la de maneira intensa 100% da capacidade então todas as que observei antenas o modelo do leilão tudo isso a gente precisa resolver para quando a gente ter a condição do leilão e a público a gente conseguir aproveitar a tecnologia no seu máximo então assim quando a gente defende que seja ano que vem é buscando o consumidor final possa aproveitar o que a tecnologia oferece essa é a nossa hora isso é importante também deputado falar porque assim para os nossos para os ouvintes aquela digamos a capacidade espectral ou seja aquilo que você consegue receber em termos de qualidade ele é o produto assim tentando simplificar de três fatores um é a quantidade de antenas por isso que eu falei da importância das antenas a outra é a eficiência espectral ou seja a tecnologia como ela consegue utilizar e maximizar o uso do espectro do radioelétrico e a terceira questão é a quantidade de espectro disponível é por isso que nessa licitação que nós estamos formatando deputado essa deverá ser a maior licitação de direito o maior leilão de direito de uso de radiofrequência da história da agência e é por isso mesmo que compreendendo a necessidade de prover uma quantidade significativa de espectro e o Brasil já se destaca nesse cenário em relação aos países é que nós devemos fazer esse leilão que é complexo mas com esse bom diálogo que nós temos com todos os atores certamente nós vamos chegar lá perfeitamente não tenho dúvida disso Leonardo próxima pergunta do amigo Augusto Miranda pelo Facebook considerando que o 5G é uma aposta desruptiva onde os serviços associados à internet serão ainda mais predominantes do que os serviços de telefonia a perspectiva é fazer um leilão que inclua outros players além dos atuais operadores de telefonia faz sentido algum tipo de avaliação estratégica para definir os participantes do leilão são duas perguntas que o Augusto faz Leonardo eu acho que essa pergunta dá para fazer uma conexão inclusive com a pergunta anterior com que eu vinha falando nós temos aqui o deputado por que é importante ter uma quantidade de espectro significativa no leilão porque eu tenho que a gente fala de trade-off ou seja às vezes eu melhoro aqui mas pioro aqui de um lado que é o seguinte eu preciso de uma quantidade de radiofrequência significativa para o 5G entregar aquilo que promete senão nós vamos ter um 5G fake porque o 5G com pouca radiofrequência ele não consegue entregar tudo aquilo que ele promete por outro lado se eu tenho blocos muito grandes eu restrinjo o número de compradores no leilão então nós temos um digamos esse trade-off é entre eficiência espectral e competição que são dois valores caros para a agência e nós temos que trabalhar com esses dois valores por isso que nós temos maximizado por assim dizer a quantidade de espectro que será disponibilizado agora é interessante que se coloque aqui na banda larga fixa deputado nós temos milhares milhares de provedores de acesso nos mais diferentes cantos desse Brasil eu mesmo já estive lá em Pereiro no interior do Ceará conhecendo um provedor de internet fixa que está fazendo uma verdadeira revolução digital nos rincões do país e é importante que esses pequenos atores cresçam e compitam não apenas por qualidade mas também por preço é justamente por causa disso que nós tiramos toda a carga regulatória desses pequenos que aliás somados eles já tem uma participação de mercado maior do que todo e outro qualquer operadora como a Net ou como a Vivo ou como a Oi por exemplo então a Anatel tem fomentado essa competição na telefonia MelvaCelular é bem verdade que nós temos quatro grandes atores e pequenos atores ou atores regionalizados além dos quatro grandes mas existem índices na literatura econômica que falam o que é competição competição na verdade não é o número de players não é o número de empresas porque eu posso ter dez empresas ou vinte empresas mas se uma empresa tiver 90% do mercado isso não é competição então se nós pegamos os índices na literatura econômica nós vamos ver que o Brasil é um dos países mais competitivos do mundo agora nesse leilão de 5G em particular empresas de menor porte tem apresentado apetite para entrar o que é positivo e que nós queremos formatar um leilão de forma que efetivamente se novos competidores ingressarem isso é só lutar para o mercado isso é bom em última instância para o consumidor que passa a ter mais uma opção de serviço perfeito alguém quer completar? Márcio? eu Márcio Novaes eu vou eu vou me atrever a tentar não complementar obviamente mas de fazer um comentário embora não seja muito a nossa a nossa praia aqui da radifusão mas a pergunta é bastante pertinente quanto a uma situação que o mundo está vivendo com o 5G nós vimos um caso muito emblemático na Alemanha onde o leilão do 5G reservou uma faixa do espectro de 100 MHz para a indústria não é para nenhuma operadora não é para o Fábio não é para a Vivo não é para a Tim não é para ninguém é para a indústria porque se nós pararmos para pensar essa tecnologia como já foi dito aqui com baixíssima latência com uma rapidez fenomenal com aplicações para a indústria que a gente não consegue imaginar todas as aplicações que vão se descobrindo ao longo do tempo então as empresas com essa faixa de frequência exclusiva para a indústria e aí a gente já tem exemplo da Bosch da Siemens da tem mais uma empresa que me foge agora também da Alemanha que participar e vão fazer o uso desse espectro mas diretamente elas sem passar por uma operadora por isso que nós rádiofusores além de defender obviamente e não poderia ser diferente e é legítimo defendermos os interesses do nosso setor nós também entendemos que a limpeza total da faixa até os 4.2 gigahertz traria não só a segurança a tranquilidade de um leilão futuro como o Brasil estaria também também se encaixando a uma nova visão mundial porque o Brasil é o país da Jabuticaba a televisão a cores no Brasil era um sistema pau-eme quem tinha esse sistema? nós mas ninguém ou seja a gente tem que falar em escala como foi dito aqui no início o deputado levantou muito bem e teve uma pergunta sobre isso sobre custos e a gente vê exatamente o que o que é a redução de custos? é escala o que a UIT faz? tentar uniformizar no mundo todo um padrão de aplicação para que aquilo possa baratear para que aquilo possa chegar mais rápido a toda uma população então o nosso entendimento é ficar fazendo mais teste ficar discutindo não dá o Brasil precisa ser rápido o tempo está passando os países já estão implantando vários países já implantaram 5G muitos já estão aí caminhando para isso há um interesse há uma ansiedade de todos há e eu acho que eu me atrevo nessa pergunta exatamente nisso nós temos aí o exemplo da Alemanha separando uma faixa de espectro para a indústria acho que o Brasil podia sinalizar para o mundo como um país que está atento a isso que está pensando nisso e que está olhando para o futuro e olhando para uma padronização a gente ter realmente uma tecnologia que se encaixe e que tenha a ver com os melhores países com os maiores países com as maiores economias a gente tem que pensar grande para ser grande é verdade agora nós temos a última pergunta pedi minha assessoria para poder não colocar mais perguntas como falamos antes por conta do tempo geralmente são 45 minutos mas hoje nós temos aí uma hora gravada da nossa live muito interessante eu parabenizo e agradeço tanto o Leonardo quanto o Márcio e o Fábio pela exposição e pela explanação vamos à última pergunta que é do Marcos Roberto pelo Facebook seremos tidos obrigados a usarmos o 5G ou o 4G ou o 4G vai durar ainda um bom tempo isso é para mim vai, Paglio não, você não tem obrigação nenhuma de usar o 5G você pode ter como muita gente hoje em dia ainda tem o 2G o 3G e usa normalmente o 4G 4,5G as tecnologias estão disponíveis para quem quiser usá-las nada você usar ter um celular 4G não vai afetar e nada você está o 5G funcionando você vai continuar ele tendo 100% da sua aplicabilidade pode ficar tranquilo perfeito obrigado Fábio Leonardo quer complementar a fala a Anatel é agnóstica em relação à tecnologia então ela é neutra nesse ponto evidentemente que pela competição gerada os prestadores vão por exemplo ofertar direito no leilão lances para adquirir essa frequência no 3,5 justamente para ter a opção de ofertar o 5G de forma a se diferenciar dos concorrentes mas evidentemente que a curva do 4G continuará a crescer e nós conviveremos vamos conviver um bom tempo ainda com a tecnologia né perfeito Márcio Novaes quer falar alguma coisa? então amigos Leonardo Euler presidente da Anatel Márcio Novaes presidente da Abratel e Fábio Andrade vice-presidente de relações institucionais da Claro Brasil nós estamos encerrando a nossa live quero deixar para vocês as considerações e mais uma vez aqui meu agradecimento parabenizando a todos vocês e a todos os servidores funcionários técnicos que trabalham ligado a vocês e que fazem a nossa área de telecomunicações e comunicação em geral crescer cada vez mais muito obrigado pela participação vocês têm a palavra por favor para as considerações pode começar Leonardo Euler presidente da Anatel obrigado deputado quero agradecer a você pela promoção desse debate sem dúvida nenhuma necessário quero agradecer ao Márcio com quem sempre como eu disse no começo a gente tem boas conversas e também ao Fábio que tem atuado e militado no setor também por muito tempo eu acho que essa pandemia é reveladora da essencialidade dos serviços de telecomunicações eu acho que a conectividade digital tem permitido a preservação dos fluxos de trabalho de informação de lazer e eu espero que essa pandemia tenha também como uma boa consequência por assim dizer uma melhor compreensão institucional da importância da infraestrutura de telecomunicações porque sem essa infraestrutura nós não temos conectividade e sem conectividade nós não temos uma agenda digital para propriamente dita se nesse momento nós não podemos estar deputados juntos e misturados que nós estejamos juntos e conectados é verdade obrigado Leonardo Márcio Novaes Deputado mais uma vez parabenizo a iniciativa muito bom pena que passa tão rápido é verdade uma hora passou rápido muito rápido e uma conversa entre amigos e é sempre enriquecedor inclusive para mim eu fico sempre muito enriquecido quando eu converso com o Leonardo com o Fabio Fabinho querido que já esteve do lado da Rádio Fusão hoje está do lado das telecomunicações mas isso não quer dizer que ele está do lado oposto um amigo nas telecomunicações como assim queremos que todos sejamos amigos para construir e poder avançar eu acho que o importante só reitero essa posição da Rádio Fusão que é de apoiar plenamente a implantação do 5G nós entendemos a importância dele muito mais para a medicina para a indústria para o desenvolvimento ela é muito mais bem-vinda para tudo isso e todos nós temos interesse e será uma grande oportunidade de negócio para telecomunicações principalmente mas sempre garantindo a população principalmente a população mais carente nesses tempos de pandemia informação verdadeira nada de fake news confiança absoluta no serviço prestado pela Rádio Fusão brasileira acho que isso é fundamental e parabenizo e agradeço e gostaria que a próxima live a gente tivesse umas 3 horas aqui e continuando sempre um prazer muito obrigado muito obrigado Márcio Nevaes Fábio Andrade amigo primeiro queria agradecer deputado e parabenizar pelo seu trabalho em Brasília na defesa consumidora em todas as comissões do congresso e atua no plenário você é um guerreiro eu sou seu admirador há muito tempo desde que desde que a gente era mais novo você sabe disso tem tempo parabéns ao presidente Leonardo pelo trabalho da Anatel o Leonardo é um presidente que eu falo que é disruptivo ele enfrenta situações ele não se acomoda às vezes ele vem para cima da gente com as disrupções dele mas a gente vai vai trabalhando mas ele é uma pessoa ativa e eu acho que ele provoca provoca o setor a se movimentar dá os parabéns para ele e agradecer ao Márcio e valorizar a Rádio Fusão Brasileira que nesse período de pandemia tem informado a população sobre os cuidados do que é preciso e valorizar o nosso setor que a gente está hoje trabalhando o país está trabalhando graças às redes de internet fixas e móveis a gente está aqui falando agora e todo mundo trabalhando e o Leonardo tem visto a gente não tem deixado a bola cair né Leonardo e acho que foi uma mudança rápida de todo mundo em casa a gente tem que fazer a rede funcionar e tem sido um aprendizado para a gente e dizer que a gente quer muito o 5G e quer ele em plenitude e é por isso que a gente faz essas ponderações mas sempre com o intuito de refinar o 5G para que ele venha ele venha realmente oferecer tudo que ele pode oferecer e é claro que é muito tenho a certeza que a gente vai estar no leilão lá se for virtual ou na cara do computador se for se for aqui lá é claro que a gente deseja muito 5G parabéns a todos aí amigos mais uma vez agradeço a vocês a disponibilidade do tempo na agenda de vocês a gente sabe que remotamente como eu tenho falado nosso trabalho aumentou por conta de reuniões remotas que nós fazemos quase que simultâneas né mas vocês encontraram um tempo para poder estar ajudando a informar esse é o nosso papel levar informação para as pessoas e deixar que as pessoas façam o juízo de valor sobre a informação que elas recebem